Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, vamos fazer aqui um petisquinho de sucesso, esse aqui. Hum, se for novidade pra você, faz aí pra família que você não vai se arrepender. Ele faz sucesso com todo mundo. É um frango empanado no polvilho. É verdade, frango frito empanado no polvilho. Ele realmente é um delicioso petisco pra comer com arroz feijão, pra comer com macarrão, do jeito que você quiser. Ele realmente é frito, viu gente? Frito em imersão. Aí se você me perguntar se pode fazer assado, se pode fazer em fritadeira elétrica, eu te digo que eu não sei porque eu nunca experimentei. Realmente a minha versão aqui é frita. Aqui eu tenho aproximadamente um quilo e meio de frango, ó. Você pode perceber aqui que eu tenho as drumetes e tenho também um pouquinho de sobrecoxa, só que daí eu repiquei bem a passarinho. Tem que estar tudo mais ou menos no meio, meio que no padrão e não pode ser muito grande. Então o frango, o meu eu já temperei ontem, gente. Temperei com grão de pimenta do reino socadinha com alho, sal e vinagre. Só isso. Hoje o meu polvilho é doce, mas ele pode perfeitamente ser feito aí com polvilho azedo e até mesmo com tapioca. Isso mesmo, o pozinho da tapioca lá, da massa da tapioca, fica maravilhoso também. Hoje o que eu tenho é o polvilho doce e óleo pra fritar. Só isso. O que nós vamos fazer aqui? O meu já tá temperado, eu vou passar ele todo pra essa travessa aqui. Ali eu tenho aproximadamente meio quilo de polvilho. Se precisar de mais, a gente vai acrescentando e nada de empanar um por um, viu gente? Só vou colocar todos aqui e já mostro pra vocês o que nós vamos fazer. Prontinho. Frangos todos apostos aí na caminha de polvilho. E agora é importante, e essa dica aqui, gente, vale pra qualquer empanado que você for fazer, viu? Não é só pro polvilho não. Agora você tem que ter, muito importante, uma vasilha de boa vidação, pra que você consiga realmente fechar bem ela. E se você não tiver uma vasilha que vede muito bem, o que que você faz? Coloca num saquinho plástico. Põe o polvilho lá dentro e frango por frango dentro dele. Gente, com uma mão só, o que que eu vou fazer? Eu vou tapar essa vasilha e vou sacudir ele e já eu mostro pra vocês como é que eles ficaram. E nem, ó, vou falar pra vocês uma coisa, viu? Deve ter aqui em casa uns dois ou três tripés, mas eu sou muito lesa mesmo. Eu prefiro fazer assim. Então, por isso que tem certas coisas que eu tenho que fazer e depois vou estar mostrando pra vocês. Olha só que facilidade. Depois de algumas sacudidas aqui, com a vasilha tampada, o nosso frango tá todo empanado. E agora eu vou colocar meu óleo a esquentar e já volto fritando. Pessoal, e aqui é importante falar também que isso daqui é uma coisa pra você comer na hora, viu? Porque se você tiver que requentar depois, não fica bom, não. Então, você faz aí a quantidade que você vai comer. Meu óleo já tá aqui esquentando. Gente, e uma outra coisa. Eu não costumo escorrer fritura em papel toalha, não, viu? Porque, na minha opinião, pode ser o melhor papel toalha que seja. Ele acaba que ele absorve, mas depois ele devolve pro alimento. Então, vou escorrer aqui, ó. No escorredor de macarrão. No entanto, se você não tiver, você vai fazer aí de acordo com o que você já tá acostumado a fazer. Meu óleo já tá bem quente. Gente, tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado, porque o polvilho, ele costuma... O polvilho ainda nem tanto, mas a tapioca, principalmente, se você for fazer com ela, ela costuma espirrar. Então, aqui, ó. Eu só amassei, como nós empanamos ele no tapa, né? Nós não pegamos de um a um. Eu só amassei pra fixar. Só amassa, assim, com a mão, ó. Pra esse pozinho não se soltar tanto aqui. Eu vou fazer isso com mais alguns e volto mostrando pra vocês. Gente, não coloca muito de uma vez, não. Ele precisa de um certo espacinho, porque senão ele acaba grudando um com o outro, viu? Ó, ele já tá começando aqui a fazer uma casquinha. Ou seja, aqui já se passaram uns 3 minutinhos no fogo alto. O que que eu vou fazer agora? Pra que esse frango fique bem cozidinho por dentro, eu vou abaixar o fogo e deixar por mais uns 5, 6 minutos. Ele começou a dourar por baixo, eu venho e viro ele. Tá vendo? Ele tá, gente, fica um sorrisinho por fora e um frango totalmente macio por dentro. Aproveita a dica aí pro final de semana pra fazer aquele belicinho pra família, pros amigos. Garanto que é sucesso, viu? Agora eu vou virando eles ainda em fogo baixo. Eu só vou aumentar o fogo novamente na hora de tirar ele daqui. Eles já estão todos douradinhos. Como nós deixamos bastante tempo em fogo baixo, com certeza, tá bem cozidinho por dentro. Aqui eu levei uns 10 minutinhos pra fritar essa remessa, porque ele tinha bastante espaço aqui entre eles, ó. Isso facilita também. E a gente já começa e tirando. Gente, sente isso, ó. Sequinho. Sequinho. Ele já sai sequinho. E parece... escuta. Bom, aqui na verdade vocês estão ouvindo só o barulho da colher, mas depois eu vou cortar um. É literalmente um torrezinho que ele se forma por fora. Dá pra ver a casquinha dele ali, a bururuquinha dele, né? Tá vendo? Que antes dele escorrer ele já sai sequinho. Eu vou tirar esse restante aqui, fritar todos os outros e volto com vocês. Olha isso, minha gente, se não dá vontade de comer. Prontinho, pessoal. Nosso franguinho tá aqui, ó. Pururuca. Delicioso. Faz aí que você não vai se arrepender, viu? Pra acompanhar aí uma cervejinha gelada, um... quer dizer, cerveja não, né? Um suco de laranja geladinho. Uma delícia. Eu vou cortar um aqui pra vocês verem. Escuta o barulhinho. Não falei que realmente viram um torrezinho por fora? E sequinho, viu, gente? Ó. Um torrezinho por fora e super macio por dentro. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia e até o próximo! Tchau!